Eu hoje me dirijo a vocês que estão cansados, que não é possível que isso aqui ainda seja um curral eleitoral e gente que não acredita na melhora desse bairro. É uma vergonha isso e tá mais do que na hora de acabar. Isso é coisa de Vitorino que fica perseguindo o povo que não fechou com ele. Ô, Rojo, deixa eu ver se fosse na zona rural. O povo tá morrendo de cedo e lá, caralho. São mil e quinhentos cargos comissionados na prefeitura. Dá pra absorver muita gente. E não tem nada de errado com isso, porque dentro do jogo democrático, cabe sim o dízimo político. Quem melhor que um advogado que sabe de lei, um cara que sabe de lei pra defender o povo? Eu tô botando a minha cara tapa, que eu tô confiando em Joel, que ele veio aqui. Que ele tá na cara pra bater. Exatamente, gente. Ele... Tá nervoso? Tome um chá. O seu dinheiro não dá para me comprar. Tá nervoso? Tome um chá. 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 código nosso chá.